Olá, amigos do Sistema Hilton e ação de comunicação filiado à sua TV Cidade, Record TV, reinventarem a nossa marca. Muito boa tarde. A partir de agora está no ar o seu programa Balanço Geral, aqui através do Sistema Hilton e ação de comunicação. Em breve, desde poucos dias, vamos estar em HD. E através do nosso sinal também da sua Santa Helena FM 106,3. Estamos aí também no Facebook e no YouTube. A nossa equipe composta pelo Elton John, Dento Pimenta, Jesaías, a nossa amiga Juliana. Diretor responsável Renato Labifam. Departamento jurídico dos doutor Sousa Augusto. Doutor Filipinho. E eu também, doutora Laurine. Muito obrigado pelo carinho da audiência, meu senhor e minha senhora, que estão assistindo aqui o nosso programa Balanço Geral. Hoje é dia 27. E mais um dia negro aí para a história do Brasil. Para a história da humanidade. A cada dia, né, perdendo mais pessoas, 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 mais números e que são assustadores. E hoje a nossa cidade amanheceu triste com a notícia da perda do pastor Francisco, presidente da Assembleia de Deus. Ainda mais um. Vamos.